E aí galera, como tá ficando a nossa muda de cebola, vim aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? Olha como ela fica, aqui já são três dias, né? Três dias depois eu coloquei na água, não tirei, tá assim. E aí ela vai crescer, um caulezinho, subindo, já fica top. Tá vendo? Olha como o pé de tomate tá bonito pra caralho. Eu uso esse tipo de adubo, tá vendo? Nas plantinhas, tudo que a gente consome aqui, a gente coloca nas plantinhas. Aqui o meu pé de coentro ainda, ainda tá miudinho, ainda tá crescendo, tá vendo? Tá dando muda ainda, coisa boa, tá vendo? Essa planta aqui, gente, parece de brinquedo, né? Mas de verdade, ó. Barril. Beijos.